Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação de Salvatore Ferragamo Uomo. E para quem não me conhece ainda, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do canal. Se você gostar, se inscreva no canal, ative o seu sininho de notificação. E caso você goste desse vídeo, deixe e compartilhe seu comentário que será muito bem-vindo aqui no canal. Vou falar para vocês desse perfume masculino que eu gosto muito e que eu sempre quis avaliar no canal, mas eu acabava postergando. É um perfume de 2016 da grife italiana Salvatore Ferragamo. E é uma das criações do Alberto Moridias, que ele pelo jeito não estava de preguiça e resolveu fazer algo interessante. E é um perfume que ele trabalha também com um perfumista muito bom, que é o Aurelian Guixá. Que hoje, inclusive, tem uma marca de nicho própria, que é muito bem executada e com um preço razoável até dentro deste mercado. O que a Ferragamo diz quando ela lançou esse perfume em 2016, é que ela queria fazer um novo pilar masculino que trouxesse uma ideia original dentro de um aroma gourmand que fosse mais fresco, combinado com a sensualidade das madeiras. E para isso, a marca vem e traz a interpretação dela do tiramisu, que é uma sobremesa tipicamente italiana, que é feita com biscoito de champanhe, com café, chocolate, creme mascarpone. E é uma sobremesa que certamente encaixa bem nessa ideia de trazer um gourmand que seja diferenciado, que não vá para a doçura e a cremosidade vanílica que a maioria dos gourmands vão. Então, a ideia deste perfume foi trazer algo que fosse diferente, moderno, atemporal e que tivesse relacionado a um estilo mais italiano, ou seja, que fosse alinhado com os valores da marca. E eu acredito que a Ferragamo certamente conseguiu fazer isso com este perfume, que é muito bom, ainda que não seja tão gourmand assim, mas eu acho que até era o propósito da marca não fazer algo que fosse tão gourmand. A saída de topo, as notas de topo, quer dizer, deste perfume são pimenta preta, cardamome e pergamota. No corpo aparece o tiramisu, acompanhado de flor de laranjeira. E nas notas de fundo tem o ambroxan, a madeira de cajimir, sândalo e fava tonka. Então, o que eu posso dizer? Pelas notas deste perfume, é como se a marca estivesse trabalhando algo no estilo mais cítrico tradicional italiano, puxando para um aroma gourmand torrado que não seja tão doce, e trazendo uma base amadeirada mais clássica, com aspecto moderno devido à presença da madeira de cajimir e do ambroxa. E a marca, ela consegue fazer isso de uma maneira muito bem sucedida. Ainda que haja pimenta preta neste perfume, para mim, a saída é predominantemente em bergamota e em cardamome. A pimenta preta aqui está mais para ajudar a acentuar o lado mais torrado do tiramisu, e para trazer um toque um pouco mais exótico na saída. Mas você percebe claramente o frescor cítrico da bergamota. Eu diria que tem até já um toque de laranja na saída, para fazer um prelúdio à flor de laranjeira no corpo. E você tem o frescor especiado e levemente amentolado do cardamome. A sobremesa do tiramisu, ela é retratada aqui mais pela perspectiva do café mesmo. Então é como se você tivesse um café torrado cremoso, com um leve toque mais gourmand, mas ainda assim mais torrado mesmo. Como se você percebesse o creme mascarpone e o contraste com o café. Eu acredito que poderia inclusive ter um pouco mais de cacau aqui, para trazer um lado gourmand mais licoroso para este perfume. Mas como a marca prefere trazer um estilo mais fresco e gourmand diferenciado, eu acho que até por isso que o aroma do tiramisu aqui está mais pela perspectiva de um café torrado, com um leve toque cremoso que remetesse ao creme mascarpone. Isso de certa maneira dá um aspecto mais fino para o perfume, mas ao mesmo tempo a faceta gourmand dele poderia ser mais evidente. Eu em particular adoraria muito ter mais do aroma do café e um toque mais gourmand para acompanhar esse aroma fresco, torrado e muito elegante. A flor de laranjeira aqui para mim está mais pela perspectiva de um neroli do que uma flor de laranjeira. Você não tem aquele floral branco exótico, você tem mais um floral mais fresco e elegante. E a marca lista o Ambroxan como nota de corpo para este perfume, mas eu jogo ele na nota de base, porque não faz muito sentido, ainda mais que o Ambroxan é uma nota de evaporação lenta, então jogar ele para a nota de corpo me parece mais uma questão de marketing do que de fato uma questão de composição. Então você vai perceber primeiro essa saída mais cítrica, fresca, levemente apimentada, que faz uma progressão para um gourmand sofisticado, levemente torrado e com um sutil aspecto cremoso, acompanhado por um aroma floral cítrico limpo, mais numa direção de uma colônia mesmo. E de fundo você tem essa base que te entrega um aroma amadeirado, aveludado e com um leve aspecto amendoado devido à presença da fava tonga. É como se ela meio que fechasse a temática gourmand aqui, trazendo um leve amendoado, mas ao mesmo tempo uma faceta mais fresca. E o Ambroxan aqui cria aquele fundo extremamente agradável, segundo a pele, levemente salgado. E eu vejo muitas vezes as pessoas falando mal do Ambroxan, e o que eu posso dizer para vocês é que vocês estão malucos, porque Ambroxan é um material caro da perfumaria, não é um material barato, é um material sofisticado, e não é porque ele aparece em todas as pirâmides olfativas que ele seja comum. Então deixem de ser louco e de ficar demonizando o material só porque ele começa a aparecer em todas as pirâmides olfativas. Se você não entende de formulação do que está por trás de um perfume, do que de fato constitui o que é um perfume sofisticado, do que não é, o melhor é você ficar de boca fechada, não fala besteira para parecer ignorante. E é o que eu mais vejo, a gente na internet se passando de ignorante, falando inclusive de que quer perfume natural, com nota de base natural. Vocês têm ideia da bobagem que vocês falam quando vocês falam isso? Do quão caro é fazer um perfume com base natural, com determinadas notas? Eu acho que vocês não têm. Por isso que vocês precisam estudar antes de falar essas asneiras que vocês escrevem na internet. Pelo amor de Deus. Mas saindo dessa digressão, o Ambroxan aqui está muito bem encaixado, junto com essa temática de sândalo que retoma o aspecto adocicado, cremoso, sofisticado. E aqui a madeira de casimir, ela não influencia tanto no aspecto final. Confesso que poderia ter um pouco mais dela para trazer um aroma mineral estilo patchouli. E é o que eu comento com vocês, eu acredito que uma nota de absoluto de cacau aqui funcionaria muito bem e trazia um toque licoroso e um gourmand que continuaria num terreno diferenciado, mas que seria mais evidente do começo ao fim. Mas de maneira geral, um perfume muito bom, sofisticado, com uma certa doçura diferente, um aroma torrado de café que eu gosto, e um perfume que tem uma performance de projeção maior do que quem usa. Então as pessoas que vão estar ao seu redor vão sentir mais do que você este perfume no ambiente. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já tomei banho desse perfume uma vez para ir para a pós-graduação e todo mundo comentou que o cheiro estava bem evidente. Então eu aviso a vocês, não pensem que se vocês não estão sentindo esse perfume, ninguém mais está, porque estão. Mas é isso aí, um excelente perfume, eu acho que ele não é mais tão fácil de achar, porque infelizmente a perfumaria lá é movida a lançamentos, então vai saindo das prateleiras aquilo que não vende estrondosamente bem. Mas se você ainda achar ele por um preço bom, compra, porque vale a pena. É um perfume diferente e fácil de usar, bem agradável, bem elegante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem. Tchau. Tchau.